Infelizmente, Venilson, esse turista tinha 43 anos, tinha acabado de realizar um mergulho quando passou mal e foi socorrido primeiro pelo SAMU e levado para a unidade de saúde, lá de Fernando de Noronha, para receber o atendimento médico. E pelos sintomas respiratórios que ele estava apresentando, o diagnóstico inicial foi o de doença descompressiva. É uma doença, gente, que infelizmente pode acarretar ali quem faz algum mergulho, dependendo da profundidade, da amplitude e do tempo também de duração. Por conta, essa doença gerada, por conta de um acúmulo de gases no organismo que são dissolvidos e acabam indo para o sangue e trazendo ali uma série de complicações. Então, com esse diagnóstico, foi acionada a associação que funciona lá em Fernando de Noronha, que é a ANEMA, a Associação Nacional de Esportes e Moto Aquática, que mantém um equipamento hiperbárico que é justamente para fazer o tratamento. É uma câmara hiperbárica. Então, ele ficou nessa câmara por um período para poder fazer essa descompressão, para esperar se ele conseguia reagir. E ele reagiu. No início, teve uma melhora à clínica, mas logo depois ele teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. Essa reanimação, gente, durou uma hora e meia. Os médicos tentaram de tudo, mas infelizmente ele não retornou. Ele não resistiu. O corpo foi trazido aqui para o Recife em um voo. O corpo foi recolhido ao Instituto de Medicina Legal, que deve atestar a causa da morte. A associação, a ANEMA, emitiu uma nota explicando toda essa situação, falando que ficou em contato o tempo todo com a equipe de atendimento do hospital. E foram realizados todos os protocolos ali de tratamento nesse primeiro momento, mas que lamenta profundamente a morte desse turista. Então, a causa está sendo investigada e, claro, todo mundo lamenta profundamente. Nessa visita, um turista de 43 anos, que foi participar desse passeio, desse mergulho, e infelizmente acabou desenvolvendo essa doença descompressiva. Eu volto com você, Vinilson. Obrigado. 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 Obrigado.